Ah, os tickets. Como eles eram bons. Eles com certeza marcaram a era de ouro do Roblox. E tenho muita saudade deles. E que raiva que eu tenho do Roblox por ter removido os tickets. Eu fiquei indignado com isso. Mas calma aí. Será que os tickets eram realmente tão bons assim? Se acomodem na cadeira, na cama, no sofá, onde quer que vocês estejam, que eu vou contar uma história pra vocês. Bora lá. Tudo começou em uma época em que apenas os dinossauros eram vivos. Mais precisamente, no ano de 2007. No dia 14 de maio daquele ano, os Roblox foram implementados, como a primeira moeda do site. A partir desse ponto, os jogadores iriam receber 5 Roblox todos os dias quando visitassem o site pela primeira vez. E também poderiam ganhar um Roblox sempre que um jogo dessa pessoa fosse visitado por outra. Mas vale lembrar que nessa época, o catálogo nem sequer existia. A única coisa que os jogadores poderiam comprar eram t-shirts, que são as camisetas que qualquer pessoa pode criar hoje totalmente de graça. Foi apenas duas semanas após a criação dos Roblox que os chapéus foram lançados. No dia 30 de maio, 9 itens foram lançados, com o preço variando entre 7 e 5 mil Roblox. Além disso, no dia 31, o Classic Fedora, que antes se chamava apenas Fedora, foi lançado. Ele custava 900 Roblox e até hoje é um dos itens mais icônicos e queridos pelos jogadores. Vale lembrar também que nessa época não existia uma maneira de comprar Robux, e o máximo de Robux que alguém poderia ter juntado com esse bônus diário foi de 80 até a criação dos itens. Desta forma, apenas as pessoas com jogos famosos conseguiriam comprar os itens mais caros no começo. Alguns meses depois, no dia 2 de agosto de 2007, os tickets foram criados. A partir desse dia, os Robux diários pararam de ser dados aos jogadores, bem como os bônus por visitas em jogos, já que os tickets passarão a ter essa função. Sendo assim, os jogadores iriam receber 10 tickets a cada dia que visitassem o site, e um ticket sempre que alguém visitasse o jogo dessa pessoa. Por cerca de duas semanas, não foi possível obter Robux devido a introdução dos tickets. Eles só voltaram a ficar disponíveis no dia 16 de agosto, quando o Builders Club foi lançado. O sistema de Builders Club fez com que o Robux se tornasse uma moeda exclusiva dos jogadores que compravam a assinatura do Roblox. Os membros iriam receber 15 Robux por dia, o que arrecadava um total de 450 por mês, e custava 5,95 dólares, equivalente a 12,50 reais na época. A princípio, as duas moedas não eram conectadas, o que fazia com que os tickets tivessem seus próprios itens exclusivos no catálogo, bem como os Robux. Além disso, existiam também alguns itens que eram vendidos pelas duas moedas. Mais de um ano depois, em setembro de 2008, o Roblox finalmente deu a opção aos jogadores de comprar Robux diretamente pelo site, em quantias bem mais significativas do que conseguiriam juntar em um mês com a assinatura de Builders Club, porém, a preços mais altos. Um fato curioso é que o preço em dólares não foi alterado por 11 anos, e ele só foi mudado em junho de 2019. Sendo assim, dizer que os Robux eram mais baratos antigamente não é uma verdade. O que na verdade aconteceu, foi que o real foi desvalorizado devido a inúmeros fatores ao longo desse período. No dia 21 de novembro de 2008, uma nova atualização chegou ao Roblox, e praticamente todas as histórias e principalmente o grande amor pelos tickets foi originado a partir dela. O novo sistema foi chamado de Roblox Currency Exchange, também conhecida como Trade Currency pelos jogadores. Esse sistema permitia que os jogadores trocassem seus tickets por Robux e vice-versa. Desta forma, os jogadores que não tinham Builders Club ou não compravam Robux, teriam a oportunidade de conseguir a moeda exclusiva, e os jogadores que já tinham Robux conseguiriam obter itens mais caros de tickets com mais facilidade. O sistema era totalmente feito com base na oferta e na procura dos usuários. E a princípio pode parecer meio complicado, mas na verdade é bem simples e fácil de entender. Existiam duas listas a ser consideradas, sendo a primeira relativa à troca de tickets por Robux. Nesta, o primeiro valor era a quantidade de tickets disponível naquela oferta, e os números após o arroba eram a taxa em que os tickets iriam ser convertidos em Robux. Desta forma, por cerca de duas semanas após o lançamento do sistema, em dezembro de 2008, aproximadamente 3,5 tickets valiam 1 Robux. A segunda lista era basicamente o contrário, e consistia na troca de Robux por tickets. Sendo que cada Robux valia cerca de 4 tickets. Vários jogadores ficaram bem ricos com esse sistema, pois essas taxas variavam de acordo com o dia e com as necessidades dos jogadores. E um bom investidor sabia exatamente o momento de trocar um pelo outro. Contudo, devido ao fato de existirem mais jogadores no Roblox do que pessoas comprando Robux, os tickets foram lentamente sendo desvalorizados. Saltando de 2 em 2 anos, é possível analisar como as taxas mudaram ao longo do tempo. Sendo assim, por volta da época que eu comecei a jogar, em novembro de 2010, um Robux valia aproximadamente 11 tickets. Já em dezembro de 2012, a proporção era de 1 para 14. Em 2014, a taxa era por volta de 1 para 17, e finalmente, em março de 2016, um Robux era equivalente a aproximadamente 26 tickets. Foi no dia 15 de março daquele ano que um post no blog foi feito, anunciando que os tickets iam ser permanentemente retirados do Roblox dentro de 30 dias. E pra celebrar esse acontecimento, durante todos os dias do período, um novo item que poderia ser comprado apenas por tickets iria ser lançado, começando a partir do Dominus Pitassion, no valor de 5 milhões de tickets. O preço dos novos itens foi diminuindo ao longo da duração, sendo que o último foi um chapéu que custava apenas 10 tickets. O sistema de troca de moeda ficou absolutamente instável nesse período. Alguns jogadores estavam simplesmente desesperados e queriam trocar todos os seus tickets por Robux, e a proporção ficou aproximadamente de 1 Robux para 50 tickets. Porém, algumas pessoas mais experientes sabiam o que estavam fazendo, e também sabiam quanto algumas pessoas queriam juntar aqueles tickets para comprar os itens mais caros, e ofereciam trocas na proporção de 1 para 6. Obviamente que o anúncio da remoção dos tickets afetou e revoltou muito a comunidade. Afinal, por que eles tiveram que tomar essa ação? Bem, embora muitos achem que os tickets foram literalmente a melhor coisa que já existiu no Roblox, essas pessoas, na maior parte dos casos, nem sequer chegaram a conhecer a fundo como a moeda funcionava, e ficaram sabendo dela a partir de vídeos de uma qualidade um tanto quanto duvidosa, dizendo que os tickets eram basicamente Robux grátis, e que o Roblox dava várias oportunidades para quem nunca gastou dinheiro no jogo. Só que não era bem assim. Como eu disse, todos os Robux que existem no site hoje foram originados a partir de pessoas comprando a moeda, ou de algum tipo de assinatura, enquanto os tickets eram gerados a partir da atividade dos jogadores, em uma quantidade extremamente maior. Acontece que, por mais que as taxas de vendas aplicadas em itens como roupas e chapéus existam, e sejam relativamente altas, elas não foram suficientes para combater a inflação da moeda. A cada mês, os tickets perdiam cada vez mais valor, e também era extremamente fácil para qualquer pessoa abusar desse sistema. Vamos considerar a seguinte situação. A cada dia, você ganharia 10 tickets em sua conta. Porém, se você quisesse dar uma de espertinho ou espertinha, você poderia simplesmente criar uma nova conta, e essa outra conta também passaria a ganhar a mesma quantidade diária de tickets. Você poderia repetir esse processo quantas vezes quisesse, e depois simplesmente poderia transferir todos os tickets para uma conta só, a sua conta principal. E então, poderia converter esses tickets em Robux. Uma só pessoa não afetaria tanto o sistema, mas e se literalmente todo mundo da plataforma fizesse a mesma coisa? Pois é, coisas assim aconteciam. Mas e quanto aos chapéus? Existiam muitos itens exclusivos para ser comprados com tickets, certo? Sim, de fato, alguns itens eram exclusivos de ticket. Inclusive, a Valkyrie Helm foi um desses itens. E eu sei que muitos de vocês gostam desse item, e muitos de vocês querem ter ele. Mas e se eu te dissesse que esse item custava 30 mil tickets? Então, um jogador normal iria ter que entrar no Roblox por 3 mil dias, que isso dá por volta de 8 anos, sem gastar 1 ticket, para conseguir comprar esse item sem gastar sequer 1 centavo. Só que isso é mais tempo do que a própria Valkyrie ficou à venda por tickets no catálogo. A maior parte dos jogadores iria sempre usar os mesmos itens baratos de ticket, pois eram os únicos que conseguiam comprar com tickets diários. Inclusive, o número de itens grátis no catálogo hoje, somado aos novos promo codes, é muito maior do que um jogador totalmente grátis iria conseguir antigamente. Além disso, os personagens das pessoas que não gostariam de gastar dinheiro no jogo seriam quadrados para sempre, já que os corpos ou packages eram um benefício exclusivo dos membros de Builders Club. Então, simplesmente considerar que o catálogo ou a aparência dos jogadores era mais diversificado do que é hoje, porque os tickets existiam, é uma total mentira. Mas certamente, os tickets ajudavam um pouco na criatividade, já que você conseguiria comprar roupas, como calças e camisetas, por 10 tickets ou menos. Então, nesse ponto, realmente, eles ajudavam bastante. Só que após uma atualização de 2014, o preço mínimo das camisetas e calças foi alterado para 100 tickets ou 5 Robux. Ou seja, um jogador precisaria esperar 20 dias para que finalmente conseguisse ter o suficiente para comprar a roupa que ele gostaria de vestir. Contudo, eu ainda acho que mesmo tendo que esperar todo esse tempo para comprar algumas roupas, é muito melhor do que não ter essa oportunidade, como acontece nos dias de hoje. Mesmo após 3 anos da remoção dos tickets, muitas pessoas não conseguem superar esse fato e sempre dizem que o Roblox está falindo ou que o Roblox é egoísta e não se importa com os jogadores. A verdade é que muitos que glorificam os tickets nem sequer chegaram a jogar nessa época e apenas tiveram contato com o lado bom em alguns vídeos e textos referentes a tal época. Eu não estou dizendo que a moeda era horrível, mas também não estou dizendo que ela é perfeita. Ela cumpriu seu papel em um tempo em que tudo era muito mais simples e que não existiam tantos jogadores na plataforma. Porém, ela envelheceu muito mal devido à falta de atualizações e medidas de segurança nesse sistema. Acredito que uma moeda, sim, não voltará mais para o Roblox. Porém, a cada dia que passa, recebemos mais e mais atualizações que permitem que um jogador que não pretende gastar dinheiro no Roblox tenha uma experiência boa com a plataforma, por mais que muitos não percebam isso. Bom, esse foi o especial de um ano do canal. Deu um trabalhão juntar tudo isso aqui. E eu espero que vocês tenham gostado bastante do que eu trouxe para vocês. Porque é um assunto que muitos, muitos de vocês estavam pedindo há muito tempo. E eu quero ser bem honesto que esse era para ser o segundo vídeo do canal há um ano atrás. Só que eu senti que eu não estava pronto para falar sobre isso e estava uma confusão. E eu esperei ter um pouco mais de maturidade e aprender a editar mais as coisas para trazer um vídeo melhor para vocês. Mas antes de finalizar, eu quero mandar um salve especial para o E também quero agradecer a todos vocês que assistiram até aqui por tornar tudo isso possível. Por ajudarem o canal a chegar no ponto que estamos agora e também por sempre estarem apoiando, dando sugestões, comentando, deixando like, falando para os amigos e várias outras coisas aí que vocês já sabem. Então, muito obrigado de coração a todo mundo que assistiu até aqui. Vocês são demais. Um grande abraço e falou!